Confuso estava o meu coração Quando eu cheguei aqui Não estava em sintonia com o Senhor Mas ao desenrolar do dia Eu pude perceber A paz que eu sempre quis Estava no silêncio Eu nunca fiz E de repente A brisa mansa Abriu meu coração Regulei nesse amor A brisa mansa A brisa mansa Abriu meu coração Regulei nesse amor Te ver Te ver Abriu meu coração Regulei nesse amor Te ver Te ver Te ver Te ver Te ver Te ver Eu tenho Te ver Te ver Te ver Te ver O que é isso?